Fala pessoal, eu sou o Bagazzo, tô aqui com mais um vídeo do jogo do Bob Esponja no Playstation 5 Novo jogo dublado, maravilhoso, a gente tem que bater no tambor Vamos aprender a planar Ah, moleque, então agora a gente ganha tipo um bônus Usando a nossa pizza de planagem Passando nesses anéis, tipo o anel do Sonic, só que o anel do Bob Esponja Estamos sendo feitos de bobo mais uma vez Mas, o que é o Bob Esponja se não ser feito de bobo todo dia, não é mesmo? Vamos bater aqui com a bundada Primeiro tambor Ó Ué Ó os navios, maluco Será que eles vão parar ali pra gente poder voar? Isso no castelo de areia, aqui na parada Acho que vai ter que rolar isso aí, né? Ai, peraí A gente vai ter que usar nosso poder de Homem-Aranha Que a gente acabou de usar pra gente poder passar por aqui, calma Isso aqui sempre me lembra Crash Bandicoot, mano Vocês também? Esses trequinhos aqui são muito a cara do Crash Bandicoot Agora a gente vai ter que fazer uma parada muito escabrosa Ó, presta atenção no plano O plano é passar por ali, pular ali que nem Homem-Aranha Cair naquela rodelinha do Sonic ali e chegar chegando Então vai lá, Bob Esponja Boa Boa Pega a pizza Isso Gentilmente colocado Mais geleia Mais geleia A gente tá com 5 mil geleias, amigos Deixa eu ver o que dá pra gente fazer com geleia Porque tá bom, curioso, juntando aqui A gente, teoricamente, vai poder juntar as fantasias Então temos as das campanhas E temos aqui as que custam dinheiro Então, Bob Esponja de cueca, mano Pelo amor de Deus Bob Esponja cueca cadrada Olha lá que belezura E ele tira o olho dele e lambe, ok? Então pra comprar essa aqui A gente precisa de duas moedinhas Que a gente já tem E de 500 geleias Aqui a gente tem o Buck Esponja Quem conhece muito Bob Esponja E pode me falar um pouco mais sobre essa referência É o Bob Esponja de chapéuzinho Todo estiloso Desconfiado Olha ele enfiando a mão na orelha, mano Que negócio Esponja tem orelha? Aliás 500 conto também E quanto que custa isso aqui? Dois negocinhos também Esse aqui é o Bob Afável Cara, se você fizer 100% desse jogo Você tem que comprar essas skins e tudo E aí a gente tem aqui também O Escoteiro Um Bob Esponja Meio escoteiro aí Bem interessante Parece aquele menino do Up Altas Aventuras Mas esse aqui parece um Bob Esponja cereal Só que ele tá meio triste, olha lá Uma esponja chutada pela vida Mas tudo bem, mano Vamos lá Vocês viram que dá pra comprar as paradas então A gente vai pegando as geleias Mas de nada adianta a gente pegar as geleias Se a gente não pegar também as moedas Que a gente perdeu uma moeda Enquanto a gente tava lá no cinema Que eu fiquei muito triste E agora tô um pouco mais triste ainda Agora vamos descer aqui Nesse espiral cabuloso do Sonic, mano Ó Vamos lá, Bob Esponja Olha só Além de impulsionar a gente Ele também aumenta de novo A estâmina que a gente precisa Pra poder fazer o pulinho Então vamos lá Vamos lá, explode isso tudo aqui Pra eu não ser ferido A gente fica longe E aí mais uma vez, né, mano Seu Sirigu... O que que é que vai ter ali? Aqui é o ponto que talvez seja o ponto que a gente tem que ir E talvez chegar naquele outro barco lá Mas primeiro Primeiro Eu vou vir por aqui Ih, Laiá Eu vi muitos de vocês comentando Olha o jogo bugando mais uma vez Eu vi muitos de vocês comentando Ah, aqui ó, negocinho pra pegar mais moeda Então a gente vai ter que dar um jeito, mano De pegar alguma habilidade extra pra poder estourar isso aqui Esses cadeados E pegar moeda, já vimos duas perdidas assim também Então basicamente se você quiser completar todo o game E comprar todas as roupinhas do Bob Esponja Você vai ter que pegar as habilidades todas zerando pela primeira vez E fazer tipo uma segunda zerada Pegando todos esses negócios escondidos por fase, maluco E aí o negócio vai ficar mais escabroso Quase que eu caí, mano Quase que eu caí Vamos lá de novo Bob Aranha, Bob Aranha Um pouquinho faz bem Eu ia falar um pouquinho de Bob e muito de Aranha Ele já mandou um pouquinho faz bem Então ele já tá lendo nossos pensamentos, Brasil Peraí, 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 peraí Peraí Tá mandando ir pra lá, mas calma Calma, cidadão A gente vai ter que fazer Acho que a gente vai ter que fazer Vai ter que fazer esse treco todo aqui, hein Vou vir por aqui O Gu, não O Gu Pelo amor de Deus, ô Bob Esponja Por que você não pegou a pizza, mano? Eu juro pra vocês que eu apertei o botão, cara Bob Esponja É pizza pra você e eu Olha, olha o Bob Esponja fazendo marketing pro Siri Cascudo Ê, Laya Ê, Laya De grátis Doce e grudento Doce e grudento Vamos lá, vamos lá Muita cama nessa hora de novo, Bob Esponja Até porque você Quase faleceu aqui Parece que tem uma sereia tomando banho de sol É o meu tipo favorito de banho Banho de sol Banho de sol embaixo da água, né? Tudo bem, tudo bem Pode ser, a gente também E isso aqui que parece água Não é água, é gu Que é uma água embaixo da água, maluco Essa água de gu Ela mata o Bob Esponja Mas a água normal, não Ele vive tranquilamente aqui na água Então é assim a vida É assim Eu não quero nem saber mais A gente já falou disso, né? Da lógica do Bob Esponja Se você quer lógica Ele tá no vídeo errado, mano Fala, gazu, mas não tem lógica É, não tem, mano Mas a pizza Tricascudo É pizza pra você e eu Isso aqui eu tô fazendo simplesmente Para impressionar a minha mãe E vocês que estão assistindo Porque eu sou pro player de Bob Esponja Já falei várias vezes isso E eu quero continuar mantendo meu posto aqui De pro player Profissional player De Bob Esponja, mano Olha como Como eu faço essas plataformas De forma Extremamente pro player, mano Olha isso Não existe nenhum outro pro player no planeta Que faz essas plataformas dessa maneira Olha lá Yes! Pegamos essa espátula dourada aqui na parada Eu não sei pra que servem as espátulas douradas Nesse game, mano Porque basicamente Nem fala ali que você pegou, né Quase que você pegando ela secretamente Tem mais coisas do lado de lá Um monte de geleia Mas acho que não vale a pena não Vamos ver qual é dessa Dessa moça Ai, 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 ai O que foi, moça? Ela é linda Meu Deus! Que coisa escabrosa, maluco! Eu não tô preparado pra essas ceninhas, não, mano Toda vez que eu vejo uma Eu entro e colapso, maluco Olha isso Isso vai ser a thumbnail do vídeo, mano Vocês que lutem pra clicar Porque é mais um vídeo extremamente intancável Olha o Patrick, maluco Falando que ela é bonita Nesse jeito aí, mano Meu Deus! Que coisa medonha! Quem não vai dormir à noite? Pode comentar aí Enquanto você comenta Pera aí Uh! Deixa eu respirar Porque, nossa Eu olho pra essa imagem Dá uma vontade de chorar De dar um motor pra trás Eu peço pra que você Deixe um comentário nesse momento Elogiando essa imagem E aproveita pra se inscrever no nosso canal Porque a gente faz vídeos de jogos Lançamentos Coisas bacanas Pra vocês ficarem antenados No mundo dos games Então, sejam bem-vindos Beleza? Quero ver todo mundo se inscrevendo aí Deixando o like Manda pros amigos também O canal Que é sempre bacana ter vocês aqui conosco O Hogwarts Lagos está chegando aí E outros jogos Quadrão Suicida E tantos outros Esse ano promete muito E eu quero ver vocês aqui Vamos continuar então Meu Deus! Com licença, moça Por que está triste? Ah, porque eu perdi a alegria Olha Eu não posso cantar O que é tipo Nada legal pra uma sereia e tal E não está na sua geladeira Sempre que eu quero ficar alegre Abro a minha geladeira Mano, pior que eu também, mano Eu abro a geladeira pra olhar Se der alguma coisa A última vez que eu fiquei alegre Foi tipo Quando eu estava Dançando com as minhas amigas Sacou? Mas elas não estão aqui E mesmo que estivessem Não tem música tocando Caraca, maluco Mas a música está em todo lugar Você só precisa de um instrumento E do ritmo do seu coração Que lindo Bob Esponja Vamos tocar uma música Depois que dá um encontro dançante Mano, depois que ela viu Esse print aí Seu, maluco Eu acho que não vai rolar não, hein De boa Mas como amigos, tá? Eu prometi pra mim mesma Que eu nunca mais ia namorar com um balão Agora eu só saio com piratas O que está acontecendo aqui, mano? E que tal? Balões piratas? Vamos lá, Patrick Aposto que vamos achar alguma coisa por aqui Que possa ser usada como instrumento Aí vamos poder tocar uma música Não entendi Pelo amor de Deus, mano O que está acontecendo aqui? Ok, peraí Já temos os instrumentos Aquela panela ali E a gente vai ter que tocar uma música Laranja, laranja Azul, vermelho Verde, laranja Laranja, laranja Azul, vermelho Verde, laranja Será que tem que jogar bolinha? Laranja Laranja Azul Vermelho Verde Laranja Deu certo? Laranja, laranja Azul, vermelho Verde, laranja Pra conversar com a moça Eu acho que talvez Dá bom, hein? Você me ajudou E isso nem sequer Era problema seu Como prova de gratidão Eu vou conceder um pedido pra você Que isso, mano? Queria que eu e o Bob Esponja Pudéssemos pegar o baú no navio Pra, tipo, sermos Você sabe? Tipo, uns piratas bastante desejáveis Olha, mano Ele podia ter pedido pra sair com ela Ao invés de pedir pra ser um pirata Pra que ela possa gostar dele Mas o Patrick fez a coisa certa Que legal Boa viagem, meus amigos musicais Musicais Mano, olha só Agora temos espaço para progredir Obrigado, sereia triste Que agora está feliz E só não lembro que lado Opa Ah, negocinho ali Eu não lembro que lado que a gente tem que ir Deixa eu verificar Aqui 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 Tá com o cara, hein? Ah, um estilingue ali pra jogar a gente Pro outro lado, maluco É disso que eu tô falando Bob Esponja, você tem que raciocinar Olha lá Pra fazer Você precisa raciocinar além do alcance, mano Então vamos partir Com um baita de um estilingue de novo Pelo amor de Deus Lá vai Ah, tamo vivo Tamo bem Checkpoint Peraí que vai explodir tudo Eu vou ficar aqui olhando pro nada Porque é um grande herói Não, olha pra explosão Todos sabem disso Em nenhum jogo, mano Se você estiver jogando algum jogo E aí tiver uma coisa pra explodir Pega o seu personagem Sai da explosão Olha pra câmera E deixa a explosão acontecer atrás Estilo Power Rangers Power Rangers me ensinou isso Que você tem que deixar a explosão acontecer No fundo Pra mostrar que você é um cara descolado Entendeu? Ai, meu Deus Meu Deus Meu Deus Tá tudo caindo Calma E agora? Uh Olha isso aqui, maluco Ah, meu Deus Do céu Gu, não O Gu, não Não O Gu, não Eu esqueci de pegar isso aqui Porque tava disfarçado Vamos lá, me joga pra cima Olha, Patrick É o navio do pinça Vamos procurar pelo tesouro perdido Não vamos Porque eu caí no Gu Peraí de novo Que agora a gente tem que ver O esquema é, ó Tem que cair bem aqui em cima No meio do negócio Pra você ser teletransportado Por todos os negócios certinho Entendeu? Eu claramente Caí no Gu algumas vezes Pra mostrar pra vocês Como não fazer Porque aqui no canal A gente é assim Eu sou pro player Então como eu sei de tudo Eu preciso mostrar Ah, pra vocês Eu preciso mostrar pra vocês Meu Deus O navio Um pouquinho faz bem Ah Preciso mostrar pra vocês Às vezes Como não fazer Porque às vezes você vai jogar E aí você vai fazer errado Vai falar Poxa, como não fazer Aí você vê o vídeo do canal do Agaz E aí você fala Caraca Esse cara pensou à frente do seu tempo E me ensinou tudo que eu sei Ah Ok, então Aparentemente Aquele treco ali Não deu muito certo Mas de repente A gente consegue Gunão, gunão Eu já caí três vezes no Gu Nessa gameplay, mano Minha mãe vai me ligar daqui a pouco Fala Meu filho Pelo amor de Deus, né Tá caindo demais no Gu Não foi isso que eu te ensinei E aí eu vou falar É verdade, mãe Desculpa É o quê? Mano Quinze quilômetros de Bob Esponja Sendo catapultado Mas eu acho que a gente Sendo catapultado de volta Pro seu seriguejo Será que contou aquele Olha lá Contou o tesouro? Santo mexilhão Vocês estão vivos? Quer dizer Bem-vindos Vocês ganharam seus nomes de piratas De agora em diante Serão chamados de Pirata Bob Esponja E Pirata Patrick Ah, sei lá Vocês decidem Ó Ei Você não falou nada Sobre a gente ter que pensar Claramente fomos enganados Tenho que impressionar uma sereia Então é melhor cumprir sua promessa Não, o Patrick nervoso, meu irmão Acho melhor esfriar essa sua cabeça De ar quente, amiguinho Antes que alerte os guardas da lagoa Eles são bastante implacáveis E vão fazer de tudo Para tomar meu tesouro Então é claro que vocês serão Recompensados com esse Lindo baú do tesouro Feito à mão O conteúdo não está incluído Uau O baú é a melhor parte Tudo que você colocar dentro Vai se tornar um tesouro Vou deixar o Gary dormir nele Está bem Mas ainda quero um nome legal de pirata Ah Ó Nada Devolva o tesouro Vá até o porto Acho que é por ali Mas e aí? Meu muro Meu precioso muro Espero que aquele lagostim Pague por isso Esse lagostim está causando Caos, hein, mano Ninguém gosta dele mais Espera aí Vamos descer aqui E aí daqui a gente pula para lá Deixa aí o maluquinho explodir Pode aí, tio E venha Venha de bolhas Eu quero Boa, geleia Mais geleia É gentileza demais O lagostim tem explodido A porta para a gente Isso ia dar um trabalhão Claramente gentileza, né? Torta à vista Vixe, está caindo torta aqui, maluco Ele quer explodir a gente também Um pouquinho faz bem Ui Ui Vamos usar o Pelo amor de Deus Esqueci desse bicho maldito Que fica voando na gente, mano Aê Um pouquinho faz bem Já estou me sentindo melhor E aí, meu bom Eu acho que eu fazia isso No outro jogo também, mano Sair Gentilmente Cumprimentando Ah, mano E aí Nem te vi, maluco Nem te vi, seu inimigo Peraí Eu acho que não é uma boa Entrar aqui Sendo atacado Deus, que grita Quem quer uma caixinha Torta Peraí Já morreu Muito bom Trabalho aqui Mais uma cueca Para preencher O nosso vazio existencial E o nosso vazio cuecal Mano, será que a gente tem que passar por aqui? Ah, então não era Só as As paradas chegando Não, maluco Era uma madeira Meia aqui também Tentando matar a gente Ah, tem moeda pra lá, mano Se a gente conseguir Cair aqui E daqui pra cá E sair correndo Que nem um doido Pra cá E daqui pra cá Campeão do boxe Por quê, mano? O que que eu fiz? A gente ganha uns troféus Eu não faço a mínima ideia Do que que eu fiz, mano Mas tá bom Peraí Vamos ficar aqui Afastadinho Que vai explodir Seu nome pra holandês Chorador Seu peresão Que isso, mano Que isso Agressão verbal Não, a gente tá aqui, né? A gente já combinou Que vale Agressão física Verbal não, mano Não vamos perder a linha Ok? Isso aqui é um jogo De família Tá bom? Ó, vamos pra lá Então Basicamente a gente Meio que chegou No lugar Sem saber Que tava chegando No lugar Maravilha 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 Pode vir aí, ô tiozão Uh Olha como eu sou Opa Ó nós Como tamo Agora que eu lembrei Que a gente tem O bolinha Pra poder desviar Olha Aí o inimigo Também pode bater nele, mano Que da hora Então se ela jogar a bolinha Peraí 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 Ela jogar a bolinha No tiozinho Ele morre Você viu? Ele tomou a bolinha Nas costas E perdeu um life Então a gente pode usar isso Ao nosso favor Aí, ó Toma Grande jogador de tênis Bob Esponja Calça quadrada Olha lá, olha lá Hum, tomou Tomou Beautiful Pode mandar outra aí, tia Aí, ó Tô top Tá enfrentando Grande pro player O maior jogador De Bob Esponja Da cidade de Juiz De fora e região Ah, é Tem que subir a meia, mano Vamos lá Sobe mais uma meia Porque ainda estamos No plano do Bob Esponja De subir as meias Para intimidar Os nossos adversários Então, né Fica ligeiro Aí, ó Pegou a prancha Do surfista Que não é prateado É transparente Isso daqui, ó Vamos lá Mais um Torta vista Torta vista Já? Ui, tá caindo Voadora Mamadeira, man Ó, já era Ui Engraçado É que quando eles batem na gente Se você apertar para desviar Ah lá, tem uma meia ali Se você apertar para desviar Ele dá uma bundada Como se estivesse dando um pulinho E uma bundada E não necessariamente o desvio Curioso Vamos lá Bob Aranha Isso Perfeito Isso aqui, maluco É só um treino Para o Homem-Aranha 2 Chegar e a gente fazer A gameplay completa dele Aqui no canal Lá no segundo semestre Ela é Ela é Mas até lá tem muita coisa ainda Gente Estou muito empolgado para esse ano Com bastante coisa E eu gostaria de ver vocês aqui conosco Sempre que possível Vou mudar seu nome para holandês chorador Seu peresão E aí, gente Eu falo sempre Não espero o YouTube te avisar Que tem vídeo novo, não Porque se a gente fizer um vídeo De um jogo diferente Ele para de te avisar Você tem que entrar no canal Ok? Entrar, sim Na youtube.com barra Arroba Gazo Ou então entrar no YouTube Lá na busca E colocar Gazo Porque quando você faz isso O YouTube te mostra o vídeo mais recente E te mostra o canal, sacou? Aí você pode ver o vídeo novo que saiu Só procurando por a Gazo No YouTube todo dia Ou então Você entra no canal E vai lá em vídeos E vê todos os que saíram Por exemplo Eu caí aqui Essa semana a gente fez unboxing De uns bonecos Da SH Figure Arts De Dragon Ball Quem é fã de Dragon Ball E de Action Figure Vai lá assistir que tá lindo Vegeta, o Dodoria E também O... Quem foi? Quem foi? Quem lembra? O Hit, mano Vamos lá Vamos subir ali Quantas meias a gente tem que colocar, maluco? Pense nisso Já tô cansado de içar meias Olha lá Mais um Bob Esponja prateado Mas que lado que é o trem, mano? Ali, ó Esses caras conversando do lado do negocinho que explode, mano Os caras não tem medo do perigo não, Ian Olha lá Estourou os caras Esponja procurada Troféu conquistado O que que eu fiz, mano? Será que eu agredi Alguma pessoa avulsa várias vezes E aí eu ganho um troféu por isso? Tá bom, né? Vai entender Voltamos pra uma parte meio cidadezinha Só que os caras tudo bolado aqui Ai, mano Vem direção Pra que isso, gente? Vocês estão tudo estressados Vamos ficar zen Aí, ó Agora o grandão Obrigado, Patrick Você é um amigo, amigo Mas talvez a gente morra Pô, Patrick Me dá a cueca Não joga ela no chão avulsa assim, não, cara Olá Isso Mais um tapinha Um tapinha no bumbum Vem cá, meu mano Aí Opa Chega lá, Bob Esponja Isso Onzadia e alegria Nossa É, tem mais 1634 barcos ali na frente Que eu já contei Claramente Opa, tem mais uma moeda ali Vamos pra frente, Brasil Porque agora Ah, mano Mas pra pegar aquela moeda Tem que ir lá atrás Pegar aquele trem Aí pular até ali É preguiçinha Um pouquinho faz bem Um pouquinho faz bem Será que vale pra gente poder ver as skins? Ai, mano O que que eu não faço pra vocês? Pra gente poder ver as skins de 4 moedas Eu acho que de 3 moedas De 4 moedas Então vamos ter que voltar aqui Prazer de poder ver se dá Meu Deus, mano E aí? Calma Sobe por aqui Aí sobe Nossa senhora É um negócio Ixi, mano Ixi, mano Será que dá pra subir aqui? Não Um pouquinho faz bem Um pouquinho faz bem Será que dá pra subir por aqui? Não Não dá, mano Ok, então Não dá pra subir por lugar nenhum Ah, dá pra subir por aqui, ó Olha a viagem que vai ser, mano Olha isso aqui, maluco Então pelo menos a gente vai pegar 700 milhões 847 geléias Contadas a dedo Aí Um pirata de verdade usa um canhão Um pirata de verdade No meu canhão Calma Isso tudo enquanto a gente tá tomando Uns ataques Entendido A pirataria de vocês tá meio torta 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 tá essas tortas Que vocês tão mandando na Jake Você é mesmo Não Bom A gente voltou pra onde? Voltamos Bem aqui pra entrada Ai, 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 ai Eu ia falar que se demorasse muito A gente ia tomar uma torta Vou tentar me jogar aqui no Gu E ver se a gente volta ali Se não, eu vou embora Ah, meu Deus Eu nem consegui cair no Gu Vamos ver se a gente volta lá na Lá em cima Vamos ver Não, não volta lá em cima É, vai demorar pra caramba A gente ir lá Então não vamos Vamos ignorar completamente Todos esses inimigos E passar aqui Eu fiz um sacrifício Tentando ver se a gente Voltava lá em cima Mais rapidamente Tudo bem A gente fica sem ver o negócio Termine de estar as meias Vamos lá Ligeiramente Bob Esponja Pedido, pronto Isso, meu bom Muito bom Baita dos dibre aqui Esses canhões velhos Ainda dão pro gasto, né? Esse maroto aqui Aí, ó Dá pra içar a outra meia Nossa mãe Mais um monte de quadrado A ser apertado aqui, galera Lá vai E a hora depois Torta no céu Ok, ok Temos mais um ali Olha, daqui a gente já vai no outro Bob Aranha Bob Aranha Pegar no chute Isso, isso Ó, tem uma madeira meia aqui A gente destrói ele Pra lá agora Ui Peraí, tá alguém atacando a gente brutalmente Ah, outra madeira meia Tome isso Agora foi, hein? Liberou o esquema ali em cima Pra gente poder içar essa meia Acho que é o todo, mano Foi umas dez meia que a gente içou, hein? Olha lá Tomara que seja a penúltima e a última Eu não aguento mais içar a meia, Brasil Vamos lá Uuuu Beleza Bob Esponja Graças a Netuno Como você chegou aqui? Como você chegou aqui, Fred? Ah, o de sempre Bolhas mágicas Desejos feitos sem pensar O rompimento do espaço-tempo Ah, a história é longa O que importa é que viemos consertar tudo O que importa é isso, né? Depois de ter estragado tudo Minha nossa Me amarraram com tanta força Que não sinto mais a minha perna A sua perna vai ficar bem É só mantê-la longe dos cupins Olha Fred foi resgatado, mano Ah, o monstro Dois FPS Os caras estão fazendo escola aí, maluco Vamos lá Pra cima dele Uh, peraí, peraí Uh, mais geleia Isso, Bob Aranha Tô voando Tô voando Pode vir, meu irmão Bate aí, bate aí Isso Ai, tem mais uma bodoada Opa Isso Tapinha Mano em mim, que eu sou ousado Vai, mano Eu preciso que você fique parado Pra gente poder Né? Aí, ó Ó que belezura Venha Ó, girando 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 Ih, cachala Pronto, morreu Mais um que se foi, mano Agora eu acho que a gente consegue O jogo também já tá pegando leve com a gente Fala, pô Os caras estão cansados de abrir esse negócio Vamos botar só pra enfrentar um desses caras Marmota aqui Que aí o negócio funciona bem Vai lá Mais um pouco para cima E mais um pouco para cima E mais um pouco para cima Aê E agora? Tô com medo de vir por aqui Mas eu acho que é ali mesmo, hein Até caí sem querer aqui Porque eu comecei a ouvir barulho de torta sendo jogada, mano Aí Vamos lá, Bob Esponja Será que agora a gente encontra O lagostim Ele não para de tentar nos massacrar O que é aquele povo dançando ali, mano? Eu ia pra frente Mas olha isso aqui Pelo amor de Deus Isso aí Todo mundo toma uma Burduada Será que é pra cá mesmo? Vou seguir a ordem da geléia Aí, moleque Aí sim Puxa a cueca dele Já se tornaram piratas de verdade? Bom, nós temos aqui um baú do tesouro Ó, toma essa O melhor pirata que eu conheci era o Jeff Então que tal... É... Não sei Quadradu Não é justo Eu queria ser o Quadradu Bom, você pode ser... Quadradu Isso Tanto faz Ah, meia de batalha Que saudade Certo? Vocês são da tripulação Vai ser cansativo, monótono e repetitivo Igual a limpar uma caixa de areia Quadradu Quadradu Use os bongos de vento E os barcos voadores Para chegar ao meu navio Nossa Então depois Asteia a última meia E dispare o canhão enorme Isso vai avisar pra tripulação Se juntar a nós Para a destruição do... Ó Destruição, não Demissão Derrote O Almirante Lagostin Temos uma boss battle Uma batalha contra a chefe Para enfrentarmos Mas a gente vai fazer isso Na próxima gameplay Obrigado por terem assistido Espero que tenham gostado Deixa like aí, meu bom Se inscreve no canal também Deixa um comentário Se você estiver curtindo E vejam outros vídeos do canal Inclusive O unboxing aqui Dos bonecos do Dragon Ball Vamos lá Vamos que vamos Obrigado Valeu E tchau